A Seguridade Social, conjunto de políticas públicas destinado a amparar e assistir o cidadão e sua família em situações como velhice, doença e desemprego, pode estar com os dias contados, caso a reforma da Previdência seja aprovada. O governo alega que o programa é deficitário, o que é contestado por especialistas, como mostra a reportagem de Marta Raquel. Você sabia que a Seguridade Social, da qual a Previdência faz parte, tem dinheiro sobrando? Isso mesmo. E não é pouco, não. Em 2015, sobraram quase 14 bilhões de reais. De 2005 a 2015, sobrou um trilhão na Seguridade Social. Por que 2016 para cá é que não está sobrando, que está precisando do aporte do orçamento que está também previsto na Constituição? Por causa da crise fabricada pela política monetária do Banco Central. Além do dinheiro que sobra da Seguridade, o Brasil também tem fundos que acumulam dinheiro parado, como o Tesouro Nacional. Sobram recursos na Seguridade Social, sobram recursos no Brasil. Nós temos hoje quase 4 trilhões líquidos em dinheiro na mão do governo federal. Os bancos serão os únicos a ganhar com a destruição da Seguridade Social, caso a reforma da Previdência seja aprovada pelo Congresso. Os bancos são os únicos que vão ganhar com essa PEC nº 6 de 2019, que destrói a Seguridade Social no Brasil, destrói o regime de solidariedade que foi aprovado por unanimidade na Constituição de 88, que além de garantir a aposentadoria, garante proteção nos casos de doença, de afastamentos, de invalidez, pensão por morte, garante a proteção social em várias situações. Tudo isso deixa de existir e é substituído por um modelo de capitalização que sequer pode ser chamado de previdência, porque é um esquema de alto risco. Um evento hoje, no Sindicato dos Eletricitários de São Paulo, trouxe dados importantes para entender a falácia do rombo da Previdência. A ideia era de formar multiplicadores dessas informações. A ideia é que esses dados cheguem a partir das próprias elaborações em panfletos, em vídeos, em memes que são feitos pela auditoria, mas que devem ser reproduzidos nos sindicatos. Então, nós temos que estar, por exemplo, à frente dos locais de trabalho, nas portas das fábricas, nas escolas, nas universidades, nos órgãos públicos, no comércio, levando esses materiais e dialogando com a população para que ela possa entender. Ou seja, trata-se de a gente tentar conscientizar o conjunto da classe trabalhadora para que ela possa entender por que esse sistema de dívida leva, por exemplo, os governos a criarem reformas como a da Previdência nesse momento. Agora é hora de unidade. Só tem dois lados. Banqueiros de um lado e todo o povo brasileiro do outro. Acesse a página da Auditoria Cidadã, Auditoria Cidadã da Dívida, no Facebook, ou auditoriacidadã.org.br, na web. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.